O que é a medicina? Na minha concepção, a prevenção do suicídio está centrada na noção da continuidade da vida. Porque a pessoa, se ela tem a noção de que a vida continua do outro lado, e que esse momento é um momento em que ela deve aproveitar para o máximo aprendizado, ela pode alimentar a esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão estar melhor na medida do seu sacrifício. Não vale um sacrifício por amor se não houver o contínuo. A relação entre o amor e o contínuo da vida é direta. Se nós vamos virar pó, de que vale o sacrifício do amor? Não há méritos. Se tudo depende do gene, da genética, então uma pessoa não é melhor que um bom legume. Se nasceu bom legume, vai ser um bom legume. Não há méritos, não é? Então eu tenho a concepção de que a compreensão do ser humano como um espírito eterno, que busca teleonomicamente as conquistas do amor universal, e o corpo é uma vestimenta transitória para isso, alimenta a vida na pessoa. Esse é um conceito, para o suicídio. Outra questão, a nossa mente funciona em rede. Tudo na natureza funciona em rede. O nosso corpo é bactéria com célula, estreptococcus epidermidis, estreptococcus salivares, escherichia coli, compõe a fisiologia do nosso corpo. Nós administramos um ecossistema. Tudo funciona em rede. A mente também. Ninguém pensa ou sente sozinho. Nós conectamos. Então, na hipótese da existência da vida após a morte, nós estamos conectados, seja com as pessoas que estão do lado de lá, ou com as pessoas que estão do lado de cá. Então, muito das desordens mentais envolvem mecanismos de percepção dessa rede. E, portanto, envolve os estados de transe, que são estados que acontecem ritmicamente no nosso dia a dia, conectando as nossas mentes. Então, a pessoa ouve vozes, pensamentos intrusivos. A pessoa tem dificuldade de encontro de identidade. A criança, ela tem dificuldade de concentração, porque ela é muito perceptiva e ela tem dificuldade de administrar isso. Numa comunidade indígena, eu convivi com os índios na minha infância. Eles, os índios, eles têm uma noção desse contínuo e dessa rede mental. Então, a criança já sabe organizar o seu pensamento de acordo com esse processo interativo. O que acontece? Como, na psiquiatria, o entendimento da doença é estruturado por comorbidades, se você não coloca a hipótese dessas redes mentais, você não consegue interpretar o que é a loucura. Você não consegue interpretar o que é um déficit de atenção. Tudo fica como registro químico. Tudo vai para a química. Então, no caso do déficit de atenção, as metanfetaminas, que eram usadas pelos soldados alemães, toneladas de comprimidos de metanfetamina eram tomadas pelos soldados alemães. E, contrabalançando isso, toneladas de anfetaminas eram tomadas pelos soldados dos Estados Unidos. As fábricas fabricavam as metanfetaminas, que continuam a existir e precisam drenar para o mercado. Como é que faz se nós entregarmos os nossos filhos para as metanfetaminas? Da mesma forma, como é que você vai tratar uma desordem mental que exige que a pessoa compreenda que aquelas vozes que ela ouve, aquele pensamento intrusivo, que aquela confusão mental envolve uma rede mental, um poder de conexão que ela precisa dominar, e você anestesia ela com um medicamento. Eu não sou contra o medicamento, mas o medicamento é no momento da desordem e precisa ser trabalhado a construção do domínio, que é o que eu faço aqui no serviço, quando eu coloco o paciente em treinamento, para ele perceber essas redes mentais que se formam e canalizar essa rede mental para algo produtivo. Aí ele domina o fenômeno dissociativo, o chamado fenômeno dissociativo. E nesse domínio, na medida em que ele domina, o medicamento que ele está tomando sobra. Então ele começa a ficar sedado ou começa a provocar efeitos nas enzimas hepáticas, eu vou diminuindo a medicação a critério. Então, você imagina quantos pacientes no mundo estão internados em hospitais psiquiátricos sem um diagnóstico diferencial de estados de transe. E São Petriere, por exemplo, eu visitei São Petriere. Você, aqui no Brasil, mesma coisa no Brasil, Brasil é a mesma coisa. No Brasil, o quadro de psiquiatria é gravíssimo, gravíssimo, e não se faz diagnóstico diferencial no Brasil também. Assim como não se faz na França, assim como não se faz nos Estados Unidos, 12 estados de transe. Quando não estão nos hospitais, estão encarcerados nos remédios, com prognóstico fechado, sem perspectiva de vida. Veja, um rádio está fazendo um barulho, está chiando, ele está quebrado. O outro rádio faz o mesmo barulho, está chiando, tem uma antena muito captante. Então, você tem aquela pessoa que tem uma estrutura que é doente e faz, entre aspas, um barulho. O outro faz o mesmo barulho, mas não é porque ele é doente, é porque ele é multissensitivo e capta essa rede. Então, o tratamento é diferente. Um tem uma doença, uma desestrutura, outro tem um potencial latente. Quantas pessoas com potenciais latentes, em epilepsias atípicas, em transtornos bipolares, em chamadas esquizofrenias, em depressões incuráveis, em transtornos de ansiedade em seus produtos todos, nos déficits de atenção, quantos não apresentam um potencial de percepção que não está sendo decodificado, que o médico não está valorizando e a pessoa é colocada no cárcere do medicamento, do corporativismo médico-acadêmico, e aí você criou uma síndrome em cima da pessoa. A Organização Mundial de Saúde determina que a abordagem de saúde de uma pessoa deve envolver o aspecto biológico, psicológico, social e o domínio espiritual. Essa é uma normativa da Organização Mundial de Saúde. A grande questão é os médicos se atualizarem e buscarem esses aspectos integrativos propostos pela Organização Mundial de Saúde, porque existe uma preocupação da Organização Mundial de Saúde em entender saúde de tal sorte que possa contemplar todas as culturas e valorizar todas as culturas. Você pega uma pessoa que vem de Israel, um judeu, ele acredita pelas bases culturais dele no espírito, um hindu, um chinês taoísta, um brasileiro que vem de uma cultura sincrética afroameríndia. Então, são comunidades que têm um visionário, um aculturamento espiritualista, e aí você vai ignorar essa base de aculturamento da população e que faz parte da construção dos seus sintomas. Agora, ainda o poder econômico domina a medicina. Eu não sou contra os remédios, eu sou contra a forma como está sendo tratado o medicamento, vamos dizer assim, um medicamento construído pelo marketing e não pela educação. Eu acho que a educação e a saúde estão intrinsecamente ligadas, porque o hospital, no futuro, na minha forma de entender, no meu visionário, na minha utopia, o paciente vai estar internado num hospital, por exemplo, de um infarto do miocárdio, ele foi hospitalizado, ele teve um ataque cardíaco, ele está no hospital, na UTI, ele tem um problema de coronária, e o médico pergunta para ele, o que a vida está te ensinando? O que você está aprendendo com o que você está vivendo? E ele sai do hospital de alta dizendo, já não tenho mais dor no peito, mas saio transformado com tudo que modifiquei dentro de mim, com tudo que eu aprendi na escola ou hospital. Então, é a educação, o médico que educa e o educador que cura. É uma, vamos dizer assim, uma interligação desses dois universos, a educação e a saúde. Então, o espiritual chama isso. Agora, eu não vejo espiritualidade como sectarismo religioso. Não, eu acho que deve haver o diálogo interreligioso. Particularmente, eu estudo a essência da espiritualidade. Por exemplo, a minha pesquisa sobre glândula pineal, é interessante, as pessoas falam que ser cartesiano significa ser uma pessoa fechada, mas René Descartes, que aliás dá nome para uma das universidades em Paris, ele escreve L'Aume Le Corp, justamente para tratar dessa transcendência. Foi René Descartes que escreveu isso. E ele vai dizer que a alma se liga ao corpo pela glândula pineal. E, na verdade, a glândula pineal é a única estrutura no cérebro que é sensível ao magnetismo. É a única área sensível a campo magnético. E eu, particularmente, estudei os cristais que nós temos na pineal e que, na minha hipótese de trabalho, são as estruturas que captam o campo magnético. E, a partir dessa captação magnética, é que nós desenvolvemos a telepatia e nós desenvolvemos a conexão mediúnica, ou os estados de transe. Quando a gente fala telepatia, não é a telepatia estudada por Heine, na Universidade de Duke. A telepatia é mais de acordo com os estudos de Claman Jagot, nos idos de 1900, um francês, que entende que a telepatia ocorre no esteio da emoção. Então, ele fazia experiências, o Jagot, no jardim de Luxembourg, ele olhava alguém que estava lendo o jornal, ele olhava pelas costas e tentava ver se, com a força do pensamento, ele fazia a pessoa olhar para ele. E a pessoa não olhava. Mas uma mulher que passava e que ele via os cabelos bonitos e ele tinha um interesse, uma fé, imediatamente a mulher olhava para ele. É porque a telepatia, no esteio da base emocional, ela é muito frequente. Você pensou na pessoa, a pessoa apareceu. Você, porque existe o afeto. As experiências de Heine, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, eram experiências frias. Então, a telepatia se torna um fenômeno anômalo, pouco provável. Então, eu entendo que a pineal, ela tem essa capacidade de captação magnética e é responsável pelos processos de captação telepática, na interação entre as pessoas e das pessoas também que estão no mundo espiritual. Que a morte não existe. Eu sou muito ligado ao trabalho do Chabonnier, quando ele escreve La recherche scientifique-se le havia pour la mort. E no segundo livro do Chabonnier, ele coloca o meu trabalho sobre a pineal. Porque nós estávamos dando aula na Universidade de Genebra, na sala onde o Jean Piaget dava aula. E o Chabonnier, enquanto eu estava dando aula, ele passou e falou no meu ouvido, coloquei seu trabalho no meu livro. E o Chabonnier tem um tipo de pensamento sobre a vida após a morte muito sintonizado com a forma que eu penso sobre o assunto. O lobo frontal é a área cerebral mais complexa da natureza. Formado por seis camadas de células altamente complexas, não existe uma pessoa que tenha o lobo frontal igual a outra. Quando você tem uma estrutura anatômica que é diferente em cada pessoa, que não tem uma média, ela é uma estrutura em evolução. Então, do nosso corpo, a estrutura que está em evolução é o lobo frontal. E eu tenho a ideia de que o lobo frontal abre ou abriga um comportamento que é, vamos dizer assim, delegado ao ser humano conquistar, que é amar quem não o ama, amar o seu inimigo, que está ligado ao perdão, ao amor incondicional. Então, a humanidade tem dois caminhos. Ou a humanidade desiste do amor, e então nós vamos ter, vamos dizer assim, uma distrofia do lobo frontal, e vai surgir uma nova espécie, é o Homo sapiens falidos. Ou a humanidade vai aprender a amar incondicionalmente, e nós vamos ter o Homo sapiens amabilis. não é? Então, eu acho que o desenvolvimento do nosso cérebro, ele está ligado a uma escolha da humanidade. A glândula pineal é apenas um órgão sensorial, como o olho. Somente com o olho você não enxerga, você capta a imagem. O olho é um órgão sensorial. Para que se forme a imagem, precisa haver a participação do lobo occipital e o seu julgamento. Então, a pineal, ela apenas capta uma informação. Essa informação, para que nós tenhamos juízo dela e possamos desenvolver, construir, ela precisa chegar ao lobo frontal. Então, a evolução não depende da glândula pineal, depende de uma opção do comportamento humano na direção do amor incondicional. nós não podemos ter uma ciência construída em cima de meia inteligência. Enquanto a ciência ficar com a inteligência pela metade, ela não descortina a vida. Você enxergar a holografia da natureza precisa de muita inteligência racional. a primeira questão é saber que a maior parte do orçamento da ciência vai para fabricar armas. Então, a ciência aposta na guerra. Como é que vai descobrir a vida? Então, quando a gente vai buscar espiritualidade, nós não estamos buscando algo que foge da razão. Nós estamos trazendo a razão para o lugar. um computador, por mais perfeito que seja, ele precisa de um programador. O Guedel, que foi o matemático que trabalhou com Einstein, o teorema de Guedel vai dizer um sistema é incapaz de ter autoconsciência. É uma norma matemática. Existe uma impossibilidade matemática de um computador gerar o próprio programa. Se o cérebro ou o hardware nele foi introduzido um software por um programador. A consciência vem de fora do corpo. Essa é uma descoberta da ciência mesmo. Mas, enquanto houver cientistas que usam metade da inteligência, nós não descortinamos o que é a vida na sua amplitude. Se eu disser para você, por exemplo, você está vendo este objeto? Não, não está. Sabe por que você não está? Porque a matéria é invisível. O que você vê é a luz refletida na matéria. Certo? Agora, tudo que cobre o corpo material é elétron, porque na superfície do átomo tem elétrons. Aqui tem elétron, aqui tem elétron. Se eu toco elétron em elétron, o que eu vou ter é uma repulsão eletrostática. elétron em elétron em elétron. a impressão táctil do tato é uma sensação trazida pela repulsão eletrostática dos elétrons. É impossível tocar a matéria. Se fosse possível tocar, haveria fusão atômica e explodiria tudo. A matéria é intangível. A matéria é invisível e intangível. ser materialista é acreditar no que não se vê e não se toca. Então, quando falamos de espiritualismo, nós estamos falando também de inteligência, porque meia inteligência não vai descortinar a vida. Então, essa história de que espiritualismo é não-racionalismo é produto da falta de inteligência. a doença é uma doença das relações. A pessoa sempre adoece das relações. E o nosso corpo é uma estrutura mediúnica de per si, porque você é capaz de sentir um alimento que não fez bem. A química seu corpo é sensível à química, mas se você se emociona e a emoção é um produto da alma, o seu coração acelera. Então, o seu corpo é sensível à alma e ao biológico. Ele intermedeia dois mundos. É uma estrutura mediúnica. Ele tem uma sensibilidade que conecta os dois mundos. E isso promove a nossa coesão com a natureza biológica da biosfera e com a natureza holográfica do espiritual. Então, a função do transe é nos fazer perceber o quanto nós estamos coesos uns com os outros, interagentes. Eu acho que as pessoas, eu não sei se as pessoas precisam usar 100% o cérebro. Eu acho que precisam usar mais coração, mais mão, mais dedo, mais braço, braço para abraçar, mão para curar. por que cérebro? Neurociência é muito pobre. Pobre, rica é a arte. Eu não acredito que a neurociência, não. Eu acredito na arte, no amor. A neurociência é paupérrima, pobre, é contar quantas estrelas tem no céu. se sabe nada. A neurociência é uma ótica ocidental. Eu não posso segmentar o mundo numa ótica ocidental científica, pobre. Você sabe, para doar um órgão, precisa ter morte cerebral, não é? O paciente está morto. Por que chamam um anestesista para tirar o órgão? Por quê? É porque existe uma cultura de que o pensamento, a vida, está no cérebro. E não é verdade. Ela está no coração. O primeiro órgão a se formar é o coração. Cérebro não funciona sem sistema vascular. O pensamento primeiro surge no sistema vascular. Tanto que você detecta o pensamento pela ressonância funcional, que é quando você injeta contraste e detecta que houve aumento da circulação, porque o pensamento vem pelo sistema circulatório, que é um derivativo do sistema do coração. que é um erro. existe uma cultura de neuro que é um equívoco. Isso segmenta o que é a realidade do corpo. É um erro anatômico. É uma segmentação, uma falsa segmentação do que é o organismo. Eu não acredito na neurociência. a anatomia precisa ser estudada de forma holográfica também, holística, sistêmica. Então, por exemplo, o coração também é um órgão endócrino. O coração produz hormônio. Ah, quem é que sabe que o coração produz hormônio? Os médicos sabem. Ah, mas não é só uma bomba que propulsiona o sangue? Não. Coração também tem sistema nervoso e cérebro também tem coração e sem coração não funciona o cérebro. Então, a segmentação do corpo dá uma falsa ideia de como ele funciona. Então, quando você fala neurociência, eu acho pobre, ultrapassado. Então, é um ângulo de visão ocidental que não só segmenta a anatomia do corpo humano de forma equivocada, como segmenta a visão do pensamento de uma cultura dentro dos mecanismos estreitos daquilo que se chama neurociências. Medicina não é uma ciência. Medicina é uma arte. Isso não sou eu que estou dizendo. Porque a medicina é uma profissão prática. A ciência é uma ferramenta da medicina. E nós não poderíamos confundir a ferramenta com o cirurgião. A medicina é uma arte porque ela é uma atividade prática de lidar com a vida e depende de um saber subjetivo. A ciência é um dos ângulos da medicina, mas não é a medicina. Então, você me pergunta como você é médico? Por eu ser médico é que eu tenho que colocar a ciência no lugar onde ela está. A medicina é uma arte. Eu não tenho nenhum interesse em provar para os cientistas isso. Eu tenho interesse que aquele familiar se ele reconhece aquela comunicação como sendo filho dele. Eu não tenho nenhum interesse em provar para a ciência porque a ciência está corrompida. A ciência não quer ver a verdade. Se eu for me basear nisso, eu vou ter que me ajoelhar demais para quem não está interessado em ver nada. Eu não tenho interesse. Eu tenho interesse que se meu paciente está melhor. Se ele achou que aquilo era verdade. Nós não estamos mais no século da ciência. Se você perguntar para a juventude o que é de valor para ele, ele não vai dizer que é o que é científico, ele vai dizer o que faz sentido para mim. O que faz sentido para você? O que faz sentido para você? Nós não estamos mais no século da ciência, nós estamos no século da arte. Porque a arte valoriza a diversidade. valoriza o diferente, valoriza o subjetivo, valoriza o que faz sentido para você, a sua verdade. Não é mais a verdade de um grupo de professores. Então, eu não tenho nenhum interesse em provar nada para a ciência, mas eu tenho interesse em usar a ciência como uma das ferramentas de raciocínio para beneficiar meu paciente. e não tenho do time para a ciência. E aí